Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália e hoje estou aqui com a parte 2 das notícias da Rússia, que vai ser conteúdo comum aqui, a discussão sobre as coisas loucas que estão acontecendo por aqui. E vamos lá! Hoje nós vamos discutir as redes sociais aqui na Rússia, né? Como que vocês sabem, tem, por exemplo, o mundo todo com a internet aberta, tem a Coreia de Norte, onde ninguém sabe o que está acontecendo de verdade, tem a China com a internet fechada, né? Porque a internet é o quê? É a informação totalmente aberta, onde as pessoas podem ver as notícias, podem expressar sua opinião e tudo mais. Aí aqui na Rússia o que acontece? A televisão é propaganda pura, puríssima, tudo que fala é mentira, já quase ninguém assiste televisão, todo mundo está na internet e o governo não gosta disso, né? Dessa liberdade, dessa liberdade de ser expressal, das notícias verdadeiras e está tentando fazer algo parecido com a China. E, por exemplo, já um ano atrás, alguma coisa assim, o governo nosso fez o lei para fechar o Telegram, porque o dono do Telegram, que se chama Pavel Durov, ele também desenvolveu o Telegram, ele também foi o desenvolvedor do VK. Eu acho que muitos brasileiros que estavam interessados pela Rússia já têm conta no VK, e o nosso governo quis que eles pudessem pegar todas as informações do VK, de qualquer pessoa, né, todas as conversas e tudo mais. E o Pavel Durov era contra isso, e ele foi puxado a vender o VK para outras pessoas, e isso que foi feito. E nós temos alguns casos de pessoas foram presas ou presididas por alguma postagem de VK. Por exemplo, tem uma menina que somente postou um meme sobre igreja ortodoxa russa, e por isso foi processada, e acho que até foi para o prisão, não lembro com certeza o que aconteceu com ela, mas tinha esses casos, e depois disso, muitos russos apagaram o VK, e eu, incluso, quase que não uso essa rede. E aí, depois de vender o VK, Pavel Durov desenvolveu o Telegram, desenvolvedor russo, aqui tem muita gente de TI super inteligíssima, que para achar o emprego melhor muda para fora, mas essa área é bastante desenvolvida aqui na Rússia também, tem muitos meninos super inteligentes mesmo, que são ótimos programadores, e o Pavel depois desenvolveu o Telegram, que agora virou também famoso mundial, e também recusa passar essas informações e tudo mais, e o nosso governo resolveu fechar o Telegram aqui na Rússia, que foi muito engraçado, eles botaram essa lei, falaram para todo mundo que o Telegram não vai funcionar, investiram dinheiro nisso, e o que acontece? Que está lá até agora funcionando bonitinho, em celulares, nos computadores, todo mundo usa o Telegram de boa, e, assim, oficialmente é proibido, fechado, mas não deu certo, porque o governo não conseguiu fazer isso, não tem tanto dinheiro, não tem programadores bons, como tem entre o povo, e isso foi a primeira etapa. Agora, eles começaram a botar novas leis, que você não pode usar palavrões no YouTube, nos vídeos, nas redes sociais, não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo, e eles falam, tipo, ah, não esbotaram esses leis russos, se o YouTube, ou se o Instagram, não sei, não seguir essas regras, então, esses redes que não seguem, vão ser bloqueados aqui na Rússia, então, a gente entende para que a onda está indo, está indo devagar, mas está indo para esse direção já faz alguns anos, né, acho que essa coisa começou com uma história de crime em 2014, que começaram a fechar, o governo tenta voltar para a época soviética, fechar o povo aqui, sem comunicar com outro mundo, fechar a internet, alguma coisa assim, fazer a propaganda, e tudo mais. então, agora, está começando a ter algumas novas leis, né, contra isso, aí, tipo, tudo bem se não seguir, eles vão fechar e tudo mais, mas já falam isso há muitos anos, e agora começou o quê? Eles botaram nova lei, contra o Twitter, tipo, pronto, nós, ah, o Twitter não obedece as nossas regras que nós criamos recentemente, vamos começar a bloquear Twitter, e ele, o primeiro passo foi que eles tentam fazer que Twitter funcione super devagar, e as pessoas não conseguem usar ele, mas o quê que aconteceu? Como sempre, Twitter está lá de boa, funcionando, e que caiu foram os sites e redes dos governos, tipo, sites para fazer, algum, para pagar multas, essas coisas, os sites do governo caíram nesse dia, quando eles tentaram bloquear Twitter, tudo como sempre, então, o Twitter está até agora lá, bonitinho, funcionando, né, e como a gente sabe, a maioria das pessoas, especialmente jovem, os jovens, já sabem usar VPN, proxy, e essas coisas, então, essa ideia é impossível de realizar, é uma coisa, né, que o povo vai achar outro jeito, e como vocês sabem, até na China as pessoas conseguem assistir YouTube, postar vídeos, e entrar no Facebook, e tudo mais, é uma coisa, né, que é muito difícil de realizar, não está dando certo, e até se dar certo, existe VPN, existem outras coisas, tem muita gente inteligente nessa área, que é mais inteligente do que quem trabalha para o governo, então, isso é uma parte, e a outra parte, se eles começarem a fazer isso, botar tanta pressão, o que que acontece, que quanto mais bota pressão, quanto mais raiva o povo passa, e se, por exemplo, tentar fechar as redes, primeiro que vai deixar com raiva todos os jovens, que hoje em dia, já praticamente vivem na internet, a realidade delas, deles é tudo online, né, eles já não, eles cresceram com o celular na mão, e já não imaginam a vida sem a rede global, então, o que que o governo vai causar com isso, é tanta raiva, que tantas pessoas, que nem estavam nem aí, para tudo que aconteça, até eles vão sair para a rua, né, tentar se expressar, e falar, porra, o que que está acontecendo, eu não estou gostando disso, e a outra coisa, que hoje em dia, e aqui na Rússia também, muito negócio, muitas empresas, muitos empresários pequenos, né, vendem seus produtos, cursos, ou até as coisas, via internet, especialmente via Instagram, ou também tem muita gente, que tem pelo menos, um blog, um YouTube pequenininho, que traz algum dinheirinho, especialmente, para os que moram no interior, por exemplo, aqui em Kazan, uma das maiores cidades da Rússia, super desenvolvida, o professor ganha, R$ 1.500 por mês, o médico, do hospital público, também ganha isso, e é muito difícil, sobreviver com esse dinheiro, com os preços modernos, então, muitas pessoas, tem alguma, né, algum, recebe algum dinheirinho extra, com coisas feitas pela internet, né, ou tem os médicos, vendem suas consultas, e tudo mais, então, o povo se virando, né, como consegue, e também, isso, se realizar mesmo, esses iniciativos, de bloqueio, vai, quebrar o negócio, muitos, muitos negócios, e vai deixar o povo, mais pobre ainda, o povo já está bravo, depois de pandemia, depois de não ter tanto suporte, depois de empresas, não receber nenhuma ajuda, de governo, nenhuma, até, tipo, livrar eles, de, taxas, durante, quando tudo estava fechado, nada disso, nenhuma ajuda, então, o povo também, já que meio, muitas empresas quebraram, muitos estão sem dinheiro, sem dinheiro para pagar, hipotética, essas coisas, então, mas, isso acima, pode explodir tudo, e, então, é isso que está, rolando na Rússia, esses dias, e eu sei que, muitos brasileiros, tem esse teoreque, redes sociais, é da Estados Unidos, que eles só querem, nossa informação, e tudo mais, então, podem, esses tipos de vídeos, sempre, giram, muita discussão, né, muito emocional, então, podem deixar, seus opiniões, suas opiniões, aqui nos comentários, sejam livres, eu sou para liberdade, né, para poder ser expressão, e, né, não, não pode bloquear isso, eu acho que, quando já, pessoas acostumaram a usar, isso só vai, causar coisas ruins, e, mas, até se isso acontecer, não se preocupem, eu vou continuar postando vídeos, eu sei usar o VPN, essas coisas, e vou me virar, ou até mudo da Rússia, né, fazer o que, se, com esses leis, o governo, praticamente, puxa as pessoas, para imigração, para sair, para, procurar outro lugar, com mais liberdade, então, é isso para hoje, como eu falei, sejam livres, para deixar aqui, nos comentários, sua opinião, discutir, não, esquecem, clicar no gostei, se vocês gostam, desses tipos de vídeos, para saber, o que está acontecendo, e rolando, aqui, na Rússia, vai aparecer, meus, outros dois vídeos, e, talvez, se hoje, até gravo, mais um vídeo, o vlog, que eu vou sair agora, e, tchau, tchau, até os próximos vídeos, tchau, 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 Obrigado.